Fala, guys! Beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Demon's Souls aqui no canal. E, galera, é o seguinte. Já derrotamos praticamente todos os bosses aí do jogo. Só falta a gente derrotar o falso rei Allant, falso King Allant, que está aí na arquipedra ali na primeira, em boletaria. Porém, se eu derrotar ele, eu não vou conseguir fazer algumas coisinhas que eu tenho que fazer, que são os eventos Pure White e os eventos Pure Black, ok? Pelo menos eu acho que não, galera, pelo que eu andei pesquisando. Estou indo com cautela porque é a primeira vez que eu estou jogando. Agora, como que eu vou fazer os vídeos a seguir? Nos próximos dias aí a gente vai fazer todos os eventos Pure White de todos os mundos. Também vamos fazer os Pure Black, tá? Tudo padrãozinho. E o que seria o Pure White e o Pure Black? Galera, é a tendência que você tem nos mundos. A gente pode entrar aqui no menu em tendência no mundo. A gente vai ver ali no palácio de boletaria que a gente está com o nosso olho piscando de uma forma bacana, mas que não está piscando da mesma forma que está piscando a Torre de Látria, o Santuário das Tempestades e o Vale da Perdição. Esses, sim, estão em Pure White. Pure White é quando você entra lá, você não morre na forma humana dentro daquele mundo. Por isso que eu sempre me mato e fico na forma de alma aqui no Nexus. Muita gente deu dica pra mim aí no início da gameplay. Isso eu agradeço demais, galera, porque realmente ajudou muito. E é basicamente isso, galera. Você não morrer na forma humana vai fazer você não perder tendência naquele mundo específico. Quando você está em forma humana, você também tem a chance de ser invadido. Vai entrar um cara aí que está jogando online e vai tentar te matar lá dentro. Isso aí pode acontecer e você perde bastante tendência. Foi o que aconteceu comigo no túnel de Stonefang, em que um cara entrou no PvP, eu nem sabia que isso existia, acabou me matando. Eu quase matei ele, mas ele acabou me matando depois de eu derrotar os três bosses daquele lugar. Eu ainda fui lá e morri tentando buscar algumas almas que ficaram em outro mundo. Não queria me matar no Nexus pra não perder as almas que ficaram lá. Se eu não me engano, foi no Vale da Perdição. É, exatamente, eu morri de peste e acabei me ferrando mais ainda. Tanto que a tendência está quase que normal, né, galera? Ela está bem padrãozinho, tipo essa minha aqui, tá? Mas, enfim, então o que a gente vai ter que fazer? Eventos Pure White já pra aproveitar que a gente tem a Torre de Latria, Santuário das Tempestades e Vale da Perdição completinhas. Galera, vamos começar diretamente pelo Santuário das Tempestades. Eu vou separar aqui esses eventos em vídeo. Cada lugar eu vou fazer um vídeo para cada tipo de evento. Bem padrãozinho, tá? Então aqui a gente vai entrar no Mundo 4. Vamos entrar aqui diretamente no Caminho Ritual, ok? Vamos nessa. É bem fácil de fazer os eventos, principalmente esse aqui, galera. Não tem segredo nenhum. Entrando aqui no Caminho Ritual... Deixa eu só equipar o arco aqui, guys. Só pra facilitar um pouquinho a nossa vida, cara. Tá? Vamos no nosso arquinho. E vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui tá o nosso brother. E aí, brother? Aqui a gente vai ter a morte pra matar lá embaixo. Mortinha. Todas as outras, sei lá o que, morrem também. Os espectros doidões. Esses espectros são doidões mesmo, cara. Que doideira. Vamos descer aqui. Vamos pegar o itemzinho que dropou. E aí agora, pessoal, a gente vai entrar... Deixa eu só lembrar aonde que é. Acho que é aqui embaixo, né? Exatamente. Aqui embaixo, a gente tem essa parte aqui, ó. Em que a gente pode descer pra pegar o item lá. Eu poderia descer por aqui. Porém, eu não tô querendo arriscar muito, não, mano. Vai que eu acabe morrendo. Então, vamos vir de boas aqui por trás. Que é o caminho que a gente libera, né? Pra ter mais segurança. Pelo menos eu acho que é capaz de a gente morrer se a gente cair ali. Igual uns patetas. Reparem que esse item aqui, galera. Ele tava dropado ali em cima da pedra. A gente não alcançava ele. E agora ele tá disponível pra gente pegar. Então, a gente vai examinar. A gente pegou aí a espada mágica Makoto. Galera, dando uma olhadinha aqui na espada. Só pra mostrar pra vocês. Makoto. Dá pra ver que a espada não tá nas melhores condições, né? Pois bem. Ela tem um ataque físico grande. Bacana. Também é pesada. Uma katana amaldiçoada mencionada no folclore ao longo das eras. Batizada em homenagem ao gigante Makoto, que vivia em uma terra distante. Inúmeros dentes singulares foram entalhados na lâmina. Esses dentes destroem a carne e o ferimento nunca cicatriza. Acredita-se que armas amaldiçoadas como a Makoto devoram a essência do portador e roubam sua energia. Mesmo assim, muitos guerreiros são seduzidos pela Makoto. Beleza, galera? Agora, temos aqui nossa arma. Agora a gente vai voltar lá pra cima, tá? Vamos voltar aqui nosso caminho. Ok. A gente vai vir aqui pra esquerda e a gente vai subir na passagem que a gente tem aqui. Bem padrãozinho, tá, galera? Sem segredo nenhum essa primeira parte. A gente vai voltar pra arquipedra. Calma lá, calma lá. Beleza, a gente já tá aqui em cima de novo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E, cara, a tendência, caso vocês já tenham matado os bosses e não tão mais conseguindo subir ela, vocês sobem também matando invasores, tá? Aí fica na opção de você. Vocês podem simplesmente abrir a sala, deixar tudo online, tudo padrãozinho pro pessoal entrar e tentar te matar. Ou você... Ó, viagem pra ponta da ilha, que é a primeira parte aqui desse mundo. Ou você pode simplesmente combinar com algum amigo, ou até mesmo nos grupos do Facebook e tal, pra tentar chamar os caras aí pra tentar ajudar você. São essas opções. Vem, meu rapaz. Eu tenho que te matar aqui, cara. Desculpa. Depois a gente acerta. Ó, ei, você aí! Esse NPC não estava aqui. Esse NPC é coisa nova. Então, isso aqui é do Pure White, galera. Você tem muito a ganhar. Tenho muito a ganhar. Mas e aí, cara? Eu sou o Satsuki. Procuro uma relíquia de meu pai. Já viu uma espada com a inscrição Makoto. Ele tá procurando a espada Makoto. Eu sou as almas de demônio. Se me ajudar a encontrá-la. É muito interessante, né? Almas de demônio? Ok. E aí, não vai dar a opção, não? Me entregue a Makoto. Dar a espada mágica a Makoto? Galera, aqui é o seguinte. Se você não dá, ele vai te atacar. E você continua com a espada. Se você dá, ele também vai te atacar. Tá? Então, a gente vai dar, porque a gente quer lutar com ele com a Makoto. Eu quero ele com a força total, esse safado. Olha o cara doidão, mano. Safado. Safado. O cara tentou me atacar rapidão, gente. Vocês viram isso? Digno de espada. Troféu conquistado. Toma essa. Cara, eu vou te fatiar, mano. Você tá faracotão, rapaz. Você veio com essa espadinha aí pra cima de mim desse jeito? Meu amigo. Assim não dá, né, cara? E aqui a gente dropou aqui, ó. A espada mágica Makoto. Galera, o evento Pure White aqui do Mundo 3, Santuário das Tempestades, é basicamente esse aqui. É super simples mesmo. O vídeo ficou curtinho? Ficou. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Que essa é a minha intenção, em fazer esses vídeos separados. Seria muito mais simples pra mim, meter tudo em um vídeo só. E já era. Mas não, vou fazer separadinho pra ajudar vocês aí que vêm e acabam pesquisando no YouTube. Ou em algum lugar aí pra tentar descobrir os eventos, ok? Galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Nos vemos na próxima com mais um game e mais um vídeo. Valeu. E até mais. E...